Olá, estamos agora direto do Congresso com o Bruno de Vitória e ele vai nos dizer o que ele está achando da organização e da programação científica do Congresso. Bom dia, eu acho que o Congresso está muito bem organizado, acho que a diretoria está de parabéns, em especial a Viviana. É um Congresso muito bem organizado, toda a área de estandes aqui, todos os distribuidores, a indústria participando, ajudando a sociedade nessa organização. E também toda a parte científica, em especial parabenizando o Alexandre por essas brilhantes palestras, os debates que tivemos aqui, todos os casos. Acho que toda a sociedade, todos os membros da sociedade estão de parabéns por esse brilhante Congresso que nós estamos tendo e, em especial, a cidade de Curitiba, por essa recepção que nos deu aqui. Ótimo. E o que você achou do frio? Lá no Espírito Santo é calor? No Espírito Santo é bastante quente e está um pouquinho frio, mas está gostoso, o clima é bom. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos. Ótimo, muito obrigado.